Duas mulheres e um homem foram presos. Com eles, a polícia apreendeu celulares, bolsas e dinheiro. O trio, que é de Goiás, segundo a polícia, se concentrou na região do Barreiro e aplicou o golpe do achadinho em pelo menos 38 pessoas, a maioria idosa. Os criminosos agem exatamente como mostram as imagens, divulgadas pela polícia civil. Uma estelionatária passava à frente da vítima e deixava cair ao chão, de forma proposital, uma carteira contendo dinheiro. Assim, uma outra segunda estelionatária se aproximava da vítima e, em conjunto, achavam aquela carteira. Por isso o nome do crime de achadinho. Este estelionatário, que em tese teria perdido a carteira, promete uma recompensa para ambas as pessoas, a vítima e a outra estelionatária. As convidando para ir em um determinado local em que havia uma loja e que ali ele ia pagar um presente. A vítima já totalmente enganada, né? Deixa a bolsa com a outra estelionatária e sobe no prédio, né? E, aproveitando dessa ausência da vítima, eles fogem com a bolsa contendo celular, documentos e, às vezes, ali, na grande maioria, o provento do mês. O grupo, que está sendo investigado há cinco meses, foi preso no momento em que tentava aplicar mais um golpe. Os três, segundo a polícia, já têm passagens por estelionato. A vítima tinha 86 anos, nós apreendemos os celulares das vítimas, o kit que seria o presente e, também, o maço de dinheiro, que, na verdade, eu posso até mostrar, é somente uma nota verdadeira e as demais são papéis, com a mesma coloração, para fazer como se fosse um maço de dinheiro, realmente muito vultoso, mas não é.